Fala, meu povo da Fazendinha, beleza? Augusto Viana na área e eu já tô com ele aqui do meu lado, professor Luiz Guilherme. Demorou esse nosso bate-papo, né? A gente tava na promessa de fazer essa nossa conversa aí a respeito do Sisteminha já... Foi quase um ano, né, professor? Que a gente tá aí... Quase um ano. É, ensaiando essa conversa que... Mas eu acho que agora o momento é importante. Como eu fiz no meu último vídeo, eu já tinha feito uma série de vídeos sobre os módulos do Sisteminha. E eu conversando com vocês nesse vídeo que eu postei ontem, eu expliquei que tem muita gente que ainda não conseguiu entender o que é o Sisteminha. Às vezes querem ter um Sisteminha com objetivos diferentes daquela que é a proposta realmente do Sisteminha criado pelo professor Luiz Guilherme. Então, ninguém é melhor do que o próprio professor, o pai da criança, pra poder explicar pra gente, contar um pouco como foi a criação do Sisteminha, explicar os detalhes e a nova etapa, a nova fase do Sisteminha que tá começando agora, surgindo, que vai ser muito importante não só pro Sistema, mas pra todas as pessoas que têm o interesse nesse Sistema. O professor Luiz Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao canal. É uma honra ter o senhor aqui. Os seguidores do nosso canal, que já passam aí de 120 mil seguidores, eles gostam muito do senhor, têm um carinho muito grande. Os comentários sempre, em todos os vídeos do Sisteminha, são muito elogiosos e de admiração ao seu trabalho. Eu divido essa opinião com eles. E a gente, acho que a gente pode começar pelo começo da história, contar um pouquinho como é que foi que surgiu essa ideia de montar um Sisteminha, um Sistema de produção integrado ali, produção rural, produção de alimentos, em um pequeno espaço, pra poder... foi voltado pra auxiliar as pessoas, ou tá ligado à produção de alimentos como uma forma total? De onde surgiu essa ideia, professor? Então, Augusto, é um prazer a gente poder conversar um pouquinho, principalmente sobre o Sisteminha. E quando se trata de esclarecer, fazer esse histórico e tudo, é mais gratificante ainda. Mas, as coisas acontecem, eu costumo dizer o seguinte, no meio científico, fazer um gol é muito difícil, é muito complicado. Normalmente, na ciência, às vezes você faz o gol e morre. 50 anos, 100 anos depois, às vezes aquilo vem à tona mostrando a importância. Então, dificilmente a gente vai encontrar na ciência uma situação preparada exclusivamente praquilo ali. A exceção, conforme agora, né? Tivemos essa demanda do Covid, aí vai todo o conhecimento direcionado pra solucionar um determinado problema conforme a criação das vacinas. Quando pega no calo de todo mundo, né? Mas, no meu caso... Pega no calo, né? E, no meu caso, quando comecei o doutorado, ele não tinha ligação com essa parte, nem do controle à fome, nem produção de alimentos, nada. Eu iniciei o doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, em 2001, e nós tínhamos um desafio que era de estudar uma espécie de peixe do rio Uberabinha, que é o rio que corta o centro da cidade. E nós tínhamos um problema, porque uma etapa da pesquisa exigia a reprodução artificial e a criação desses peixes. E a gente utilizava um espaço cedido dentro da estação de piscicultura da Universidade. Só que, praticamente, em frente também surgiu um acampamento de pessoas que foram... Mas não era um acampamento, né? A gente chamava assim... Era... As pessoas iam chegando, ocupando os locais na margem da cidade e formando o que a gente conhece como uma favela, né? Um local ali de... E aí, quando os peixes cresciam um pouco nos tanques, atingia aí o peso de 100, 150 gramas, 200 gramas, era impossível a gente continuar a criação, porque as famílias ali do entorno acabavam entrando, adentrando as áreas da universidade e furtavam os peixes. E como eram peixes pequenos, o propósito não era para vender ou para coisas. A gente via notadamente que estavam fazendo aquilo ali para uso de alimentação, né? Muita criança... Mas, ao mesmo tempo, atrapalhava a pesquisa. Certo. E nós precisávamos concluir. Então, eu fiz a primeira vez, a segunda, e na terceira, eu me debrucei no conhecimento, quer dizer, eu tinha que concluir o meu trabalho e não estava tendo material genético para fazer isso. Então, foi a partir daí, o sistema de recirculação, já comercialmente, é um sistema que já existe. e bem feito há muito tempo. Só que naquele período, o custo disso era muito elevado, porque estava praticamente no limite da ciência ali, da piscicultura. Falar em recirculação para a criação de peixe era uma coisa, assim, ainda de futuro, só em locais bem desenvolvidos. Mas a tecnologia já existia e o custo muito alto. E para você ter uma ideia, a invenção que foi feita nesse período para permitir que eu criasse os peixes no laboratório, que é o sistema, o biofiltro, o sentimentador, o pessoal chama de medusa, a capneira, etc. Para se criar, um exemplo, para se criar um modelo para produzir 30 quilos de peixe, que é o que a gente produz hoje no Sisteminha, você gastaria somente no biofiltro em torno de 5 mil reais. E nós conseguimos fazer o biofiltro funcionar e o sedimentador e tudo gastando menos de 100 reais. Então, com a economia até de 99%. E essa criação foi tão importante e a eficiência disso no controle da amônia e dos outros resíduos, que ao terminar o doutorado nós fizemos três, a universidade fez três pedidos de patente. E uma delas voltada exatamente dentro do sistema da recirculação que deu origem ao Sisteminha mais tarde. Então, nós resolvemos um problema, né? E olha o tempo de 2001, 2002, a patente disso saiu no final do doutorado, 2005, aí foi registrado lá para 2007, 2006, e 2008 eu vim para trabalhar aqui no Piauí. Certo. E aí, como demanda de trabalho, surgiu a possibilidade de usar o conhecimento que se tinha para resolver problemas locais. E um dos problemas que nós tínhamos acentuado aqui na cidade de Parnaíba, no Piauí, é que ela tinha uma área urbana com muito pouca proposta de ser de trabalho. Então, havia muitas pessoas trabalhando na área urbana, rural e na periurbana, sobrevivendo com pequenos bígios, com dificuldade de energia, dificuldade de renda própria, né? A situação maior de pobreza e tudo. Então, foi daí que nós pudemos observar que poderíamos trabalhar aquela invenção num propósito que seria a alimentação. das pessoas. Agora, assim, a ideia do Sisteminha, ele começou lá em Minas Gerais. O Sisteminha, pode dizer que a base dele é mineira. É mineira. O senhor é mineiro, né? Ele começou dentro da universidade. Sou mineiro. Legal. E dentro da universidade, ele surgiu, e quando ele se resolveu, por exemplo, a aquaponia, né? Que é feita. Nós tínhamos um centro de hidroponia dentro da universidade, muito bom. Então, os conceitos da hidroponia foram todos aplicados. Até hoje, quando nós temos uma planta referência, que é o milho, etc., é com base nas soluções hidropônicas. Agora, professor, quando houve essa mudança para o Piauí, e você começou a trabalhar no Piauí, coincidiu com a época que o senhor também começou a trabalhar na Embrapa, na época? Sim, exato. Então, eu passei no concurso aqui em 2008. Da Embrapa. na Embrapa. Isso. E aí surgiu esse desafio de dar o início, né? Então, o senhor levou aquela tecnologia que já existia, que já estava patenteada, que foi uma criação sua, e você conseguiu mostrar isso e levar para o pessoal da Embrapa e dizer assim, olha, tem essa tecnologia aqui que eu acho que é importante. Houve interesse da empresa de ver na prática? Não, não houve interesse assim, direto. O que o Sisteminha entrou na Embrapa foi meio que cambeta, vou chamar assim. Havia, por exemplo, no final do ano, sempre se faz uma proposta dentro das empresas no sentido assim de ter uma ação humanitária com o entorno. Sim. Então, às vezes, eles arrecadam um recurso, né? Faz aquela rede de colaboração em que as pessoas põem roupa, põem alimento e tal, e faz uma série de cestas e, às vezes, distribui com as famílias mais pobres no entorno. E essa proposta foi colocada à disposição na época pelas chefias nossas locais e, dentro disso, então, surgiu o desafio, né? Nós tínhamos uma proposta de se construir talvez um galinheiro em alguma comunidade para que ela tivesse melhorado. Mas, se alguém, algum empregado tivesse alguma outra proposta que poderia fazer também. Na origem do sistema, só me interrompendo o senhor, na origem do Sisteminha já havia a ideia de um sistema integrado ou, no início, isso lá em Minas, na faculdade, ou no início era, basicamente, a criação de peixes em um pequeno espaço? Ainda não havia a ideia da integração? Não, havia a ideia da integração porque a riqueza da água, por exemplo, já era tudo conhecido, a parte da aquaponí, tudo isso. A única diferença é que não havia um balanceamento entre, por exemplo, os nutrientes que há na ração, os que o peixe fixa e o que sobra para a água. Então, isso na piscicultura já era conhecido. E também já havia experiências grandes também com essa relação de aquaponí, tudo. Só que, no caso do Sisteminha, nós conseguimos realizar o balanceamento. Então, quando nós usamos uma planta referência que era o milho e que a gente tinha a exigência, por exemplo, dele desde o primeiro dia até a colheita, eu podia estimar com tranquilidade a quantidade de fósforo, de potássio, de cálcio, magnésio, enxofre, né? E o nitrogênio, que aquela planta exigia em cada fase. Então, com a curva, né? De crescimento do peixe e a estabilização desses nutrientes na água, eu podia determinar a fase que o milho poderia crescer. Ou alface, ou abóbora, melancia, etc. Então, esse conhecimento é o que nós fizemos para fazer a prática do Sisteminha e aí, o grande salto dele foi, nós saímos da aquaponia, hidroponia, e fizemos a integração com a parte de solo, quer dizer, foi lá para a água e voltou para o solo. Geralmente, foi até um caminho inverso, né? Porque, às vezes, vai para a aquaponia e lá fica, né? Depois, no final. Lá fica. Exato. e nós começamos a parte dela e trouxemos para cá, fazendo a transição, né? Da água para a parte produtiva do solo. E, com isso, aí nós conseguimos, primeiro, dividir os grupos vegetais. Então, nós criamos quatro grupos de vegetais. Nós fizemos o primeiro grupo, o mais importante, que hoje, né? Ele recebe o nome, assim, de grupo de vegetais disciplinar ou de criar de carboidrato pesado, etc. Então, normalmente, o sisteminha começa com o plantio do milho, a macaxeira, que é a mandioca, a batata doce, o enhano, o feijão, né? E a gente ainda tem, ainda está, ainda está a abóbora. Então, esses seis produtos, você intercalando, por exemplo, a produção, você já inicia, a disponibilidade de alimento a partir do terceiro mês de implantação do sisteminha. O senhor citou aí alimentos que fazem realmente diferença no prato da pessoa em relação à alimentação, né? Todas as características nutricionais, né? Exato. Ainda pode ter ali os temperos, o cheiro verde, ele pode ter as ervas, ele pode ter a pimenta, mas tudo, né? O que você conhece é o primeiro grupo. Nesse primeiro grupo, a pessoa aprende as regras de plantio, ele aprende a fazer as mudas, ele aprende a escalonar, porque o plantio é aos poucos. Só explicando o que é o escalonado, que é você, quando você já está colhendo, você já tem aquela outra planta ali que já foi plantada para poder colher na semana seguinte, para nunca faltar, não é isso? Exato. Por exemplo, a gente fez essas recomendações com base no que a OMS, a ONI e a FAO recomendam, por exemplo, de energia, de vitaminas, de minerais, o que as pessoas precisam. Então, o que a gente vê normalmente é o produtor, ou o pequeno produtor, ele tem uma área, um lote, ele planta tudo de macaxeira, ou ele planta tudo de milho, ou ele planta tudo de feijão. Então, ele demora um tempo para colher, e quando ele colhe, às vezes ele colhe pouco, outra hora ele tem que vender, depois comprar, então ele perde essa sazonalidade. E com o Sisteminha, no escalonamento, por exemplo, o milho, ele é focado no milho verde, e as famílias plantam toda semana. Então, uma família de quatro, cinco pessoas, se comer uma espiga de milho por dia, se ele plantar 25 sementes toda semana, toda semana ele tem 25 sementes, 25 espigas de milho, para colher, porque elas estão chegando em fases diferentes. A macaxeira, a gente recomenda, por exemplo, o plantio de 10 maniva, a cada 30 dias. Certo. Então, com os três, sete meses, a primeira já está produzindo dois ou três quilos de raiz. Só que ele pode arrancar um pé a cada dois, três dias. E um pé de mandioca, se for daqueles que a gente conhece, meu amigo, é muita mandioca. É muita mandioca. É muita mandioca. E ele tem a cada três dias um para arrancar. Às vezes, nem consome isso em casa, um pé a cada três dias, não dá conta. Não sobra, né? A ideia é exatamente isso. Ele fazendo o desagravo, quer dizer, vou fazer o desagravo a fome. Você queria comer milho verde? Sim. Agora, você vai comer milho verde todo dia, o ano inteiro. Ninguém vai aguentar fazer isso. Ah, sim. Por isso que é bom ter várias coisas, né? Isso. Diversidade. Mas, em compensação, eu direciono ele como consequência para o mercado. Olha bem, você produz para satisfazer a necessidade da família e, como consequência, o excedente te faz chegar no mercado. Você pode, naquela feirinha, levar o excedente, você pode fazer um escambo ali com o vizinho, trocar por outros produtos. Tudo. Exato. Você produzindo em pequena escala, você comendo ou até dando o excedente para o vizinho, você ganha mais do que vendendo. Sim. Porque, vamos supor que você leva aqui mesmo, eu tenho o meu vizinho aqui, eu sou barriga, nós trocamos produtos. A casa dele tem um pé de sapotis. Oh, maravilha. E, de vez em quando, eu recebo aqui um sapotis. aí eu tenho um pé de manga que produz muito, aí eu levo lá e entrego para ele. Aí, essa troca, esse escambo de vizinhança, mais de simpatia entre a gente, acaba sendo mais importante do que se eu fosse lá e falasse, olha, cinco reais o quilo da manga e eu só tinha aquilo ali para vender. Exatamente. E a gente que é do Nordeste, professor, a gente sabe muito que tem muito disso, da gente vai na casa, leva um, sai com uma manga de lá, um tamarindo, um sapotis, uma fruta, sempre tem muito isso, né? Faz um bolo, né? Isso. A mãe é muito comum, você faz o bolo, ele cheirou, aí você chega em cima do muro e dá uma fatia, né? Isso, isso. Depois recebe. Professor Luiz, agora, seguindo aquela nossa cronologia que a gente está fazendo da história do Sisteminha, eu quero chegar até o ponto onde a gente se conheceu. Naquela entrevista lá, que foi uma entrevista emblemática no programa Dia de Campo na TV da Embrapa. Aqui no estúdio, eu recebo o pesquisador da Embrapa Meio Norte, Luiz Carlos Guilherme. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Onde o senhor foi convidado a vir aqui para Brasília para poder dar uma entrevista para o recém-contratado apresentador do programa, no caso, eu. E foi lá que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conhecer. naquele dia, eu já vi que já existia uma unidade demonstrativa que foi onde aquela matéria, que foi uma matéria muito assistida, ainda é muito assistida, muito bem feita, inclusive, pelo pessoal do Dia de Campo na TV. Havia uma unidade demonstrativa no Piauí. Aquela unidade era muito interessante, você tinha ali os tanques, se não me engano, todos os tanques eram de lona, ainda. Você tinha um galinheiro com um sistema de piquetes, junto desse galinheiro lá atrás, havia o porquinho da Índia, havia a codorna, tinha o minhocário, então, assim, estava bem bonitinho, bem completinho. Aí vem a pergunta, existe hoje, mantiveram alguma unidade demonstrativa do Sisteminha? Não. Aquele ali era um modelo conceitual, conforme eu te falei, foi construído em 2008 para 2010, conforme eu estava falando daquela situação do Natal, dentro da própria Embrapa, da unidade que eu trabalhava aqui em Parnaíba. Certo. E o desafio que foi ganho, nós tínhamos R$ 450, e a ideia era de se chegar a R$ 2.000, R$ 2.500 para se fazer um galinheiro para uma comunidade. E, no entanto, a minha proposta foi de que esses R$ 450 teria de ser suficiente para uma família que ganhasse R$ 70 por mês, que era o limite da linha da pobreza, era um investimento muito alto. Sim. Se a gente comparar lá, ele com R$ 70 e você ter, se fosse pensar em R$ 2.500 dividido pelo salário mínimo que era R$ 340 na época, era um valor altíssimo, que se transportasse para a gente também daria diferença, para a gente pegar seu salário e fazer um investimento 3, 4, 5, 10 vezes acima do salário e dar certo. Então, nós tínhamos que ter com esses R$ 450 a possibilidade de montar a unidade, mas eu já tinha essa unidade calculada, eu já tinha trabalhado um pouco na atividade com os indígenas, né? e a proposta já estava praticamente pronta. E aí foi aceito de que pudesse fazer esse desafio para aquele Natal feliz entre aspas. E aí nós conseguimos montar junto com os empregados, eu depois recebi algumas críticas também de colegas e tudo, que não deveria ter feito a proposta pública, junto com os outros empregados, e que era impossível fazer o trabalho. E realmente eu tive que concordar com as colegas depois que foi impossível. Eu tinha R$ 450 e gastei R$ 350 para montar uma unidade conceitual do Sisteminha. Então por isso que os tanques eram daquele jeito, eles foram construídos com papelão, plástico, né? Nós utilizamos as varinhas de mororó, de sabiazinha e o conhecimento dos copos empregados de campo para poder montar a unidade. Então a primeira unidade do Sisteminha conceitual e que permaneceu e é ela que gerou, porque ali eu pude aplicar todas as fórmulas que tinha desenvolvido na dinâmica de sistema, né? Do Bertalaf, desde 1910, naquilo ali. Então foi construído um galinheiro de 80 metros quadrados com uma área de proteção das galinhas de 8 metros quadrados para galinha poedeira industrial com sistema de rotação de pastagem. Então elas tinham quatro piquetes para isso, com a grama tívida. Foi construído um miocário, foi construído uma área de compostagem, uma área para porquim da Índia, que é o cui, e foi construído ainda a parte de... Tinha a codorna junto, e isso, frango de corte. Frango de corte, codorna, e ainda fizemos também a parte de vegetal. Então esse grupo vegetal inicial foi também instalado nisso. Trinta dias depois, nós já tivemos as primeiras turmas visitando a unidade para poder iniciar a trabalhar. Nós chegamos a ter mês com mais de dois mil visitantes, pessoas de fora. E com seis, sete meses, o Sisteminha já estava funcionando sem nenhum conflito. E aí, a partir daí, utilizando os próprios produtores, nós fomos desenvolvendo os módulos e os outros módulos e validando. Então o Sisteminha atual tem 15 módulos diferenciados. E todos eles acoplados e sempre balanceados, de modo que você tem zero produção de lixo no Sisteminha. Tudo é reaproveitado. Tudo que se produz é insumo que não é utilizado como produto daquele sistema produtivo, ele é insumo da próxima atividade. Só que ele é um insumo já balanceado no sentido de não haver perda nem falta. Então as produções ficam num fluxo contínuo. Por isso que a gente insiste muito com as pessoas que ao invés deles ampliarem ou de fazerem mudanças, adequarem o Sisteminha e o investimento deles de crescimento ser investir nos novos módulos. Porque quanto mais ele se aproxima desses 15 módulos, mais independente a pessoa fica na produção. Só que normalmente as pessoas querem produzir para ganhar dinheiro. Isso, já vamos chegar nessa parte aí. Então a gente visualizando o Sisteminha, o Sisteminha ele tem como o módulo central o tanque de peixes e em volta dele, na órbita desse tanque de peixes, você tem uma série de outros tipos de produção rural que são integrados. Você vai ter a horta escalonada com esses elementos que você citou primários para poder serem plantados, o milho, a mandioca, a abóbora e por aí vai. Você vai ter algumas criações, você vai ter a galinha poedeira para colocar os seus ovinhos, você vai ter aquele frango de corte que é um animal precoce que você vai abater ali em poucos dias. Você também pode ter a codorna tanto para o ovo como para a carne. Você, lógico, vai ter uma área para poder trabalhar a matéria orgânica que é produzida por esses animais e pela horta que é a compostagem e que em sequência depois de estar compostado vai para o minhocário que vai transformar esse humus e volta para a horta. E você pode ter uma série de outras criações, você pode ter forragem hidropônica, você pode ter a larva da mosca para poder alimentar os peixes, você pode integrar um monte de sistemas produtivos em volta ali, orbitando ali nesse sistema e eles se integrando e se retroalimentando. E muitos desses sistemas já foram testados e comprovados a sua efetividade na produção e na integração deles, certo? Correto. E inclusive, por exemplo, como o sistema é todo modular, as pessoas podem construir, podem iniciar de qualquer ponto. Porque tem pessoas que já têm algumas coisas. Só que sem o tanque de peixe o sistema fica incompleto. Ele não é um sistema. Ele é qualquer outra coisa, mas não é um sistema. Mas não é um sistema. E quando você coloca, por exemplo, tudo que vai para a compostagem inicial, ela, com dois, três anos, aí nós temos agregado, por exemplo, o suíno, que entra no sisteminha também, sempre com a ideia do escalonamento. então entraria uma baia, são quatro baias pequenas, feitas de leitinho, específico para a coleta do resíduo. E aí nós precisamos de ter um outro investimento maior, que é o biodigestor. Certo. Então, quando entra o biodigestor, a compostagem muda de fase. Olha bem, todos os resíduos animais produzidos no dia a dia passam pelo biodigestor e depois volta para a compostagem ou diretamente para a alimentação das minhocas. Então, no caso do sisteminha, o composto, ele é sempre produzido para alimentar a minhoca e não para ir direto para a planta. Para a planta. Então, nós estabilizamos todo esse material com 60 dias, mais ou menos, a cada 15 dias a gente tem um ciclo do composto e aí ele vira, cada 45 dias, 60 dias, esse intervalo, esse material está entrando em complemento com a água do peixe para poder suprir as diferenças das outras plantas. Perfeito. Então, porque aí entra o grupo 2 de vegetal, que são as hortaliças e as frutíferas de ciclo curto, elas são mais exigentes no trabalho, as pessoas já têm que ter uma disciplina melhor. Depois entra o terceiro grupo, que são os chás e temperos regionais, que as pessoas vão dando preferência para as coisas que têm. E, por último, as frutíferas e as árvores de ciclo longo, inclusive o eucalipto é recomendado. Eu posso plantar uma média de 10 mudas de eucalipto a cada seis meses na borda, e daí dois anos você não tem mais necessidade. Não pode não, porque outro dia eu fiz um vídeo falando sobre LPF aqui, da integração, lavoura, pecuária, floresta. Aí quando eu falei que pode-se usar dentre outras espécies, pinos, o eucalipto quase me lincharam. Qual que é o eucalipto vai destruir a terra? Então, mas não é assim, olha bem, uma coisa é você ter uma plantação de eucalipto, né? Vamos supor, eu desmatei aí, eu sei lá, criei uma área enorme para a produção de madeira. Outra coisa é você integrar. Coloca uma aqui, outra ali. Se não, não pode ser. É uma coisa exótica, olha, se eu faço 10 mudas de eucalipto na beirada minha da cerca, na periferia do tanque, em dois anos eu tenho uma madeira com 10 centímetros, 15 centímetros de diâmetro que eu vou cortar para fazer teto, para fazer os outros módulos, recuperar a cerca, fazer isso, sem desmatar, sem desmatar o que está do lado. Tu já usa a tua área mesmo para isso? da minha área. Então, se a cada seis meses eu plantar 10 mudinhas, olha bem, com dois anos, eu estou ali com 40 árvores específicas para corte. Pode ser um mogno africano, pode ser outro, nem ter outras, né? Qualquer, é, mas só que aí eu não tenho tempo, né? Se eu plantar essas outras árvores, além da... É um pouco mais lente. Específico. É, e nesse caso eu vou ter a árvore específica. Por exemplo, com dois anos eu tenho um material reto que eu cortei e ele não vai prejudicar. É da mesma forma eu estou usando a tilápia, não é, é um exótico. Eu estou utilizando a cabra, também é um exótico. O frango de corte é um exótico, a galinha da postura é um exótico. Isso tudo é exótico. E pode estar mais escrito aqui, é, o peru, na carta lá do peruvaso de caminha, os índios, o que eles mais assustaram foi com as galinhas que estavam dentro do navio. Eles achavam aquilo ali um bicho completamente esquisito, estranho, né? Não há fartura de aves que tem aqui, que tinha no Brasil. Então, é, todas essas coisas, o suíno também, né? Dos melhoramentos, as sementes que nós vamos utilizar no Sistemi. Então, no Sistemi, a minha preocupação é de focar na fome. Agora, depois que a pessoa estabiliza o Sistemi, ele vai pegar tudo que a ciência fez nos últimos 100 anos e disponibilizar o conhecimento, a informação disso para o produtor e vai pegar as regras disso. O Sistemi, esse é um ponto interessante, o Sistemi só tem um único objetivo e um único comprometimento que é de ser usado como uma ferramenta para acabar com a fome. reduzir a fome e a miséria. Então, ele vai pegar tudo que a ciência puder proporcionar para isso. Agora, as ideologias, né, que as pessoas têm, ela vai poder ajustar, adequar o Sistemi sem problema nenhum. Aí que eu quero chegar, professor, porque é o seguinte, existe uma cultura do criador da roça, daquele cara que vive na roça, ou tem um sítio, tem uma chácara, aprendeu isso com o bisavô, aprendeu com o avô, aprendeu com o pai, tem uma ideia de que não, por exemplo, vou pegar a linha para poder me fornecer ovos. Então, não, é soltar ali no terreirão, jogar milho e está tudo certo. E ele pensa que dessa forma, ele não precisa mudar a técnica que ele aprendeu. Se ele utilizar essa técnica, ele vai ter muito ovo, vai, ah, não precisa ser galinha da tal raça, pode ser qualquer pé duro, vai atender. E eles não estão atentando que existem formas melhores de se criar, formas melhores de se produzir, raças que são mais eficientes e alimentos também que são fundamentais para que esses animais alcancem essa eficiência. E quando a gente fala, assim, olha, a melhor forma que a ciência, a ciência desenvolveu durante todos esses anos, né, investindo em cruzamentos, investindo em manejo. Então, foi feito um trabalho com o Sisteminha, um trabalho de universidade, né, onde foi testado ali, realmente foi testado e se obtiveram os resultados. Então, é muito importante que quem quiser montar um Sisteminha, ele tem que também fazer e promover nele, na família dele, uma mudança cultural, né, para poder mudar essa questão. Um exemplo que eu te dou, quando eu falo assim, olha, evite ficar fazendo cruzamentos de determinados tipos de animais no seu quintal, sobretudo, animais que são híbridos, entre aspas, né, então, por exemplo, você pega uma galinha em Brapa 051. Não adianta você pegar uma fêmea, uma galinha, e cruzar com um galo, que você não vai ter o mesmo animal. Ele é o resultado de uma série de cruzamentos e entre cruzamentos para poder sair aquela galinha que tem aquela média de postura de 340 ovos na média produtiva dela. Então, assim, se você não comprar a pintainha de um lugar certificado, você gaste lá o seu dinheiro, você não vai conseguir reproduzir, mas é muito difícil você conseguir reproduzir nas próximas gerações esse mesmo animal. Então, tenta investir na compra de pintinhos que são certificados. A mesma coisa do frango de corte. A proposta do Sisteminha é que num ciclo curto de 30, 40, 45 dias, você consiga ter um animal para abate. Mas aí o cara fala assim, não, mas esses frangos de granja aí não presta. Eu vou usar esse outro caipirão. Aí o animal vai levar 3 meses, 4 meses para poder chegar num ponto onde o outro em 40 dias chegaria. Então, as pessoas é meio teimosa, é meio turrão, para poder aceitar que tem que investir em conhecimento e tecnologia. Não é porque é no quintal que tem que ser bagunçado, tem que ser de qualquer jeito. Então, por isso é que a gente não tem nenhum cuidado no sentido de tentar convencer as pessoas. O Sisteminha é o que ele é. Adote-o da forma que ele é quem quiser. Então, ele é apresentado como um supermercado de ideias. Esse era o nome inicial do Sisteminha. Só que os próprios produtores, quando viram ele funcionar nas primeiras visitas que nós tivemos, o produtor comentou isso. Esse Sisteminha é fantástico. E aí nós não podíamos colocar outro nome a não ser esse. É o produtor que batizou. Então, é um sistema integrado de produção de alimentos. Por exemplo, nós utilizamos todos os conceitos do Berthalanff na dinâmica de sistemas, onde você tem a utilização de recursos, subsistemas, cada unidade produzir um subsistema, o que é necessário tecnicamente. Então, como levar a informação da zootecnia, da agronomia, para fazer com que esse sistema funcione como uma tecnologia de precisão. Então, quando você avalia o Sisteminha cientificamente, tecnicamente, que permite uma distribuição técnica nele, ele é uma tecnologia de precisão. Professor, só que tão simples a aplicação que as pessoas ficam, de certa forma, tentadas a mexer. Um exemplo, dentro da universidade, a gente media 12 parâmetros diferentes nas unidades de teste. No Sisteminha, no tanque de peixe, que é levado para o produtor atualmente, não há nenhum parâmetro a se medir. E há muito pouca responsabilidade para o produtor. Ele tem de comprometer a fazer a limpeza da bomba, a limpeza do sedimentador, colocar uma mistura de cal e gesso na água, diariamente, e alimentar os peixes. Então, ele não tem que mexer muito. Se ele não mexer, o sistema está balanceado para isso. E esse balanceamento surgiu porque apareceu a única salvação do Sisteminha foi a presença das bombas de aquário, que permite, olha bem, trabalhar com eficiência do sistema convencional abaixo de 20% de segurança técnica. Então, a chance de dar errado é altíssima. E por que não dá errado? Porque nós temos uma escala pequena de produção. 30 quilos de produção no final do ciclo, biomassa que o tanque mantém ali estabilizado, é capaz de degradar um quilo de ração por dia. Um quilo de ração, ele com 30% de proteína, é uma quantidade grande de nitrogênio que vai gerar amônia ali dentro. nós precisamos de praticamente 100 metros quadrados de área de fixação de bactérias, de nitrosomona, nitrobacto, para fixar a quantidade de nitrogênio produzido por um quilo de ração. E isso hoje está dentro de um balde, com as cordinhas desfiadas, por menos de 50 reais, que na época que eu comecei custaria 5 mil. Então, ali já está no máximo. E com o custo mínimo, uma bombinha de aquário dessa, de 30 watts, ela vai ter um consumo de energia, mesmo hoje, um máximo de 20 quilowatts ao mês. Então, funcionando 24 horas por dia. Então, as pessoas têm um consumo máximo de 100 reais por ano de aumento na conta de energia. Se você dividir isso por 12, e integrar um quilo de peixe na alimentação da pessoa, já se pagou. Agora, muita gente quer fazer uma escala maior. Aí foge do sisteminha porque não vou ter as bombas adequadas. E a segurança técnica tem que ser maior. Por exemplo, eu tenho que sair de 30 quilos para 600 quilos de peixe para poder achar o material no mercado. 600 quilos eu tenho que ter frio. E aí entram vários problemas, né, professor? Porque, assim, se o cara dissesse, não, eu quero montar o sisteminha, mas eu quero fazer um tanque diferente, com um sistema de filtragem diferente, com bombas mais potentes e quero ter mais peixe no menor lugar. Pode ter, ele vai ter água lá fertilizada, ele vai utilizar. O problema é que ele tem que garantir que esse sistema não vai falhar, né? como o senhor já citou outra vez para mim, no meio rural falta muita energia elétrica e um tanque desse com grande adensamento de peixes não vai durar uma hora ali com a harmônia sendo produzida, não é? Exato, a oportunidade de dar prejuízo é grande, por isso que já existe, né, como eu falei, assim, se você quer fugir do sisteminha, tem que voltar para o sistema convencional de recirculação. e isso hoje existe, inclusive em empresas específicas que você liga lá e amanhã te monta um sistema completo com recirculação, com segurança técnica de 100%, oxigênio, só que é caramba, né? E você pode produzir 40 quilos, 35, 50, tecnicamente até 90 quilos de peixe por metro público eu posso fazer, mas só que eu não posso gastar mil reais para produzir um quilo de peixe, mas é possível fazer, Então tem que ter uma adequação. Professor, então olha só, chegamos aqui no ponto onde as pessoas entenderam que o sistema ele é um sistema integrado, onde a base dele é o tanque de peixes e você tem uma série de criações, tem a plantação e as criações, né? Então, opa, legal, quero montar isso no meu quintal. Quais são os critérios para uma pessoa conseguir montar o sisteminha no seu quintal? Existe um espaço mínimo? Existe um investimento? Existe um valor mínimo que o senhor já tenha estipulado de que para você conseguir montar uma unidade básica ali do sisteminha? Pode ser montado em qualquer lugar do Brasil ou tem que ser uma região específica? Os princípios do sisteminha são cosmopolíticos, então a gente pode usá-los em qualquer lugar, no país, com temperatura mais quente, mais fria, etc. Os princípios dele não tem jeito de mudar. Agora, as adequações elas são regionais. Um exemplo, aqui eu não posso plantar 20, 24 graus para florescer e produzir. então eu vou substituir pelo machixe, mas lá no sudeste eu posso plantar o chuchu. Mas se eu estiver lá no Rio Grande do Sul ou no Paraná que a temperatura de a peixe o atlapa é seis meses por ano, porque o restante do tempo está muito abaixo a temperatura do que o peixe pode suportar. Então eu teria que adequar para esse outro período uma outra espécie. Aí nós precisamos ter ainda a participação, por exemplo, dos institutos federais, das universidades, dos pesquisadores, para poder validar estudar esses peixes lá. Então aqui, por exemplo, no Piauí, a minha preocupação muito maior tem sido em validar parcerias com os produtores com tudo, com os professores dos institutos federais. Porque os institutos federais é uma escola de ensino médio, nós temos os ensinos na Casa Familiar Agrícola, por exemplo, em que os alunos têm o ensino de alternância que pode permanecer 15 dias na escola e 15 dias experimentam em casa. Então, de modo que essas propostas possam fazer parte dos TCC, que seriam os trabalhos de conclusão de curso dos alunos. Até o relato de caso tem uma forma de poder fazer isso de modo a colocar isso tecnicamente disponível para crítica. Mas uma crítica técnica que possa sair dali a informação validada para o produtor fazer. E o que a gente observa, muitas vezes as pessoas falam e se eu fizer assim? Se eu fizer assim? Eu acho que se eu fizer assim vai ser melhor e isso vai ajudar. Olha bem, esse tipo de informação tecnicamente a gente não pode passar. então muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim não, mas eu quero fazer assim assado. Eu posso fazer? Eu falo, pode? É seu? Mas vai dar certo? Não sei. Mas o senhor pode me orientar? Eu quero fazer assim? Não, eu só posso acompanhar os resultados que você vai ter. Mas a proposta é sua. Eu não tenho a base. Não, mas é porque eu queria fazer assim por causa disso? Mas você pode fazer. Então muita gente quer utilizar outra planta igual você falou aí, ah, eu não vou plantar esse eu vou pegar o mogno lá que vai ser bom. Ele é proibido de fazer isso? Não. Mas ele não pode comparar a produção de um bairro com isso com o que a gente propôs. Então esse jogo é muito importante. A minha recomendação é que as pessoas iniciem o sisteminha da forma que ele foi validado em qualquer local. E a partir daí ele vai fazer os ajustes de acordo com a ideologia que ele está inserido. Então nós hoje temos três perfis de pessoas por exemplo que adotam o sisteminha e que são visões diferentes. Nós temos um primeiro perfil que está linkado ao modelo conceitual. A pessoa constrói o sisteminha tem a segurança alimentar chega ao mercado com os excedentes e permanece nisso o tempo todo. Mas esse mesmo grupo aparece em pessoas que já tem um foco para empreendedorismo social. Então as pessoas percebem a oportunidade de empreendedorismo e iniciam um novo negócio. Ele começa com 15 galinhas e daí a pouco ele vai para 200 de ovos aumenta frango aumenta tudo e você não segura ele mais. Você nem encontra mais o sisteminha ali no modelo. mas tem um outro o terceiro que é a pessoa às vezes está vinculada à qualidade de vida. Classe social por exemplo eu posso encontrar o indivíduo extremamente pobre em termos de recurso financeiro montou o sisteminha está indo bem e você chega lá e ele fala para você olha cadê as galinhas? Aí ele falou assim ah eu comi as outras deixei só cinco porque é muito ovo é muito ovo para mim cinco dá é suficiente mas você parou de plantar macaxeiros não tem macaxeiro aí para três meses depois eu planto mais aí o milho você não planta mais não o milho eu enjoei depois eu planto e como que você faz agora? não agora eu sei fazer comida aqui dá para mim eu quero assistir sessão da tarde quero ir para a praça com a minha esposa eu vou pescar de tarde lá no Rio tudo que eu queria fazer e não fiz e também eu encontro um empresário principalmente agora na época de pandemia fazer esse teletrabalho essas coisas e a pessoa resolve morar lá naquele sítiozinho dele pé de serra e sair daí da Avenida Augusta sei lá de um apartamento uma coisa e vai para lá morar e agora ele faz os investimentos dele às vezes mais caros do que ele pode produzir mas ele está buscando uma qualidade de vida diferenciada então ele pode demorar com o milho pode começar o Sisteminha conforme a gente tem uma colega muito interessante defensora meu braço direito aí também e que vem trazendo a adequação do Sisteminha para o modelo totalmente agroecológico mas ela iniciou com o outro e agora ela vem fazendo a transição aos poucos começou com o milho lá o AG1051 da Grosset e agora ela planta o milho caboclo e tal um dá com 60 e o outro dá com 4 mesmo mas está dentro da realidade que ela se propõe sim, legal agora professor eu vejo assim as pessoas elas veem o tanque de peixe ali no vídeo olham a plantação e às vezes a pessoa pensa que apesar de ser um sistema simples porque ele foi desenvolvido para não ser complicado para ser simples para ser de uma forma que a pessoa possa compreender de um todo esse sistema mas ainda assim existe um nível de de compreensão e de manejo que a pessoa precisa se atentar às técnicas porque senão não vai dar certo ela tem que ter organização tem que ter limpeza tem que ter um manejo adequado porque senão um sisteminha não vai dar e também porque ele não funciona sozinho não é só você ligar lá a bomba a bomba de oxigênio veio uma moça que me perguntou será que se eu fizer aquele alimentador automático que gira cai a ração eu consigo ir para o meu sítio só no final de semana eu falei não vai morrer tudo você vai perder tudo porque precisa do olho do dono precisa do cuidado constante não que a pessoa precise ficar o dia inteiro no quintal dela mas ela tem que um momento do dia passar por todos ali e ver se está tudo certo colocar a comida ver se está tendo água no bebedouro fazer as limpezas remanejar as fezes até a compostagem e por aí vai existe todo um trabalho mas de mesmo a pessoa estando atenta a todas essas questões e ela já com o seu sisteminha no quintal implementado eu durante esse ano que eu tenho tido mais contato com isso a gente sabe que existem alguns gargalos hoje que o sisteminha o senhor como pai dele e a nova plataforma que está surgindo daqui a pouco a gente vai conversar sobre ela e existem gargalos que o produtor ele precisa ainda lutar para poder transpor essas dificuldades eu identifiquei algumas delas veja se eu estou certo uma delas é a oferta da ração que ultimamente também o preço tem subido bastante por conta de todo o momento que a gente está vivendo econômico pandemia e tudo mais os grãos estão com preço muito caro então para quem tem ali a tilápia a galinha o frango de postura o frango de corte dentre outros animais eles não vão viver de lavagem nem só de milho então a gente sempre indica que se dê a ração adequada para cada tipo de fase desses animais então esse eu acho que hoje é um desafio você ter acesso a um bom alimento por um preço que seja possível você manter com lucratividade ou então que não seja muito caro que compense você ter mais um sequentão do que você no supermercado pegar esse é um gargalo outro gargalo que eu vejo também é o acesso a animais de qualidade para que você possa vir a criar não só animais mas também como cultivares de qualidade uma mandioca de qualidade um milho de qualidade para que você possa ter uma produtividade dentro do tempo que você estima que você vai ter então assim você ter acesso por exemplo eu sempre gosto de usar o exemplo da galinha Embrapa 051 o povo fala eu fiz o vídeo e o povo ah mas aqui na minha região não tem qual que eu vou então vai naquela outra aqui já não posta não bota tantos ovos como essa mas dá também para ir adaptando então às vezes você tem que ir adaptando várias questões relacionadas ao sisteminha né o outro gargalo também é a oferta de água também né porque a gente sabe que é importante ter uma oferta de água água de qualidade enfim né seja um poço seja da rede de abastecimento mas você precisa de água para poder encher o tanque a evaporação do tanque é a parte que você utiliza também para a horta e também para descedentar os animais né você precisa de uma água também boa outro gargalo que eu vejo esse é um que as pessoas reclamam muito é a ausência de um material né técnico as famosas apostilas em PDF cadê o PDF você tem um PDF tem um PDF aí para me dar cadê o PDF eu falo calma tá saindo o PDF e a gente tá nessa expectativa todos eles querendo então eu citei alguns deles né que é a questão do acesso a ração para os animais que hoje tá ficando mais salgado né o acesso a água o acesso a animais de uma boa linhagem de boa qualidade o acesso ao material informativo né você pode falar um pouco sobre essas questões é muito importante e é interessante aí o que você falou porque na última apresentação do Sistemi em Congresso que validou a finalização da experiência é trata a conclusão exatamente disso porque nós temos dois modelos nós temos um um é a família interessando pelo Sistemi buscando as informações e fazendo do jeito que ela consegue do outro lado nós temos a situação que hoje tá prevalecendo que seria o aparecimento das políticas públicas e o Sisteminha ele passou por três etapas e qualquer tecnologia social vai passar pelas três etapas a primeira científica onde a gente tem uma discussão e uma validação muito grande depois a parte política né o interesse político do Sisteminha a política aí não é situação partidária é politicamente uma tecnologia que possa resolver determinadas situações e por último o empreendedorismo que vai fazer com que ela se estabilize eu gosto muito do termo do empreendedorismo social apesar de ter outras nuances também das pessoas conversarem e a conclusão nossa do Sisteminha para que ele possa popularizar são três são três pontos apenas o primeiro e que são os gargalos a conclusão é a solução dos gargalos que é o que tem sido feito igualmente que é como fazer chegar insumo de qualidade e com preço justo a cada um dos beneficiários do Sisteminha a informação adequada de como utilizar esses insumos a cada um dos beneficiários do Sisteminha terceiro como alavancar ou estimular o desenvolvimento de linhas de crédito específicas para o desenvolvimento para o financiamento dos módulos do Sisteminha para o público-alvo que a gente tem porque muitas vezes a pessoa está inadimplente com o CPF porque não consegue jogar energia deve uma prestação de moto as coisas ali não andam bem mas ele tem um referencial ali dos índices se tratar de uma pessoa boa de tudo e como que essa pessoa pode validar isso e quando você vem para a linha da pobreza dificilmente a pessoa tem estruturação do terreno tem uma série de outras coisas ali que vão fazer com que ele esteja certinho muitas vezes está com o nome sujo por conta de uma bobagem mas que ele não tem o dinheiro para poder limpar o nome coisa que é uma prestação um produto lá com 10, 12, 24 meses de prestação perde o emprego a coisa vira e tal então esses três são os pontos fundamentais e de certa forma nós temos também quando você falou da agricultura ah meu pai fez assim meu avô fazia assim e agora eu quero fazer assim também então qual o motivo de eu poder levar uma inovação para uma pessoa que está pensando assim então essa pessoa não é o cliente ideal do Sistemi ele já faz o que ele jeito ele não quer mudança então ele quer que você valida a experiência errada que ele faz entendeu agora como agrônomo como zotecnista como um técnico agrícola você está na escola para aprender o que fazer por exemplo o produtor enxadada enfia a mão no bolso tira 8, 10 sementes de milho coloca na cova e enterra e aquela planta disputa luz disputa água nutriente e ele faz isso porque o avô dele fazia o pai fazia e agora ele faz também e agora nós chegamos com o Sistemi onde ele vai ter de pegar a semente colocar e fazer uma muda de milho por exemplo 25 e isso é um impacto enorme ele fala mas nós nunca fizemos assim então não vou fazer então o Sistemi às vezes a pessoa que nunca teve acesso a informação agrícola ele faz o Sistemi melhor porque o outro se eu for tentar convencê-lo de que assim ele vai fazer e vai produzir melhor é mais difícil então a gente mudou tanto nessa estrutura que nunca se fez muda de milho e no Sistemi ela é plantada com muda porque nós utilizamos o milho por exemplo o AG1051 ele custa 600 reais a saca de 20 quilos de semente o que que esse milho tem para custar tanto? precocidade então tem uma tecnologia de cruzamento e tudo tem ciência nessa semente e essa ciência vai permitir que a gente por exemplo com 60 dias ele completou o ciclo nós sabemos que 80% do fósforo que vai estar na planta adulta tem que ser dado até o 20º dia para esse milho então se no 21º dia daí em diante eu jogar uma tonelada de fósforo lá ele não consegue absorver nada então aí é que está onde que o o produtor que quer ter o Sistemi como que ele faz para acessar essas informações que são fundamentais? então a informação já está dada para ele no plantio na discussão por exemplo nós usamos muito o papel do multiplicador popular que são as pessoas que tiveram a orientação técnica direto certo que tiveram a oportunidade de fazer um curso que estão tendo a oportunidade de implantar o Sisteminha ele repete o modelo então tem pessoas por exemplo praticamente semianalfabetas e se você perguntar para ele por que você coloca cal e gesso na água ele responde para você direitinho olha eu preciso estabilizar o PH eu preciso tamponar o PH aí você fala mas o que é tamponar o PH? ele fala assim é para o PH ficar firme ele não muda aí ele não mudando não mata o peixe entendi ah é para isso que você faz é uma forma de compreensão compreensão aí ele sabe e se você não colocar o cal e o gesso aí ele vai falar para você o peixe morre porque aí ele fala assim o PH que tinha que ficar parado aí agora ele diminui e as bactérias morrem ele só sabe isso quimicamente o técnico vai entender que a reação vai liberar hidrogênio e o hidrogênio a concentração hidrogênio reduz o PH a bactéria sobrevive bem em PH de 7,2 acima 6,8 você diminui 80% 90% da população só que essas informações a nível do produtor inicialmente é perda de tempo ela foi muito importante para desenvolver o sistema então quando eu coloco ali o balanceamento isso está na internet porque já já virou essa é outra coisa as pessoas querem um pacote pronto foi o meu dilema mesmo dentro da Embrapa no começo porque ela queria publicações de pacote e o Sisteminha ele desenvolveu trazendo o produtor para dentro da pesquisa esse é o grande mérito do Sisteminha nós desenvolvemos por exemplo o tanque começou lá de papelão e plástico hoje chegou no modelo e não temos mais por exemplo no começo eu tinha duas, três às vezes na semana hoje passa seis, sete, oito meses nós já temos mais de um ano agora que depois que estabilizamos no tanque de placa que nunca mais houve nenhuma mudança entendeu? não houve mudança nele não precisa então onde ele vai buscar a informação? hoje a informação está cruzada ele não tem ele vai encontrar por exemplo os grupos de discussão dentro do do Telegram dentro do Youtube dentro das mídias eu quero chegar nessa parte agora existem dois grupos de discussão no Telegram que são os grupos oficiais vamos dizer do Sisteminha um que é efetivamente para esse Sisteminha que é o Sisteminha Raiz ali que está no projeto o original o conceitual e um outro grupo que são de pessoas que fazem adaptações vamos dizer assim as suas realidades as suas vontades e por aí eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo o caminho para um desses Telegrams que foi aquele que o senhor me passou para fazer a divulgação eu vou colocar disponível quem tiver o interesse de adentrar lá existe um grupo de pessoas que auxiliam também o professor Luiz Guilherme e que vão fazendo essa orientação inicial você faz uma pergunta lá sempre vai aparecer alguém para poder te dar essa orientação mas eu quero chegar professor para poder a gente já ir se encaminhando para o final da nossa conversa que o senhor está montando uma plataforma online onde todas essas informações estarão que as pessoas estão querendo o PDF o PDF o PDF mas na verdade a gente vai ter uma informação concisa concentrada inclusive com elementos de georreferenciamento de onde os sisteminhas estão espalhados no Brasil o que é feito quem está fazendo aliás o sisteminha ele tem até na África pessoas que implementaram lá nós temos um produtor que é bem participativo também dos grupos então fala um pouco sobre essa plataforma do sisteminha para poder as pessoas já irem se preparando em pouco tempo ela vai estar disponível exato a ideia exatamente reunir toda a informação do sisteminha e os técnicos porque a quantidade de pessoas que nós temos envolvidos não só também aplicando a tecnologia discutindo é muito grande e também a quantidade de material produzido pelos produtores que já existem do sisteminha é também muito grande então nós temos um grupo no telegram que é o sisteminha online e que as pessoas atravessam agora da plataforma que é uma ONG que é o coletivo sisteminha e pode ser acessado www.sisteminha.org então ela está sendo construída já foi criada em si agora está na parte de legalização para ter o CNPJ ter as outras informações mas é uma plataforma online que vai permitir o produtor e aqueles que estão interessados em iniciar o sisteminha nessa forma é encontrar toda a informação disponível inclusive ela está sendo criada de modo a facilitar e a trazer o pessoal que seria o multiplicador popular a ideia é que as pessoas com a experiência nós vamos ter os tutores e essas pessoas podem estar responsáveis por exemplo vamos entrar para uma faixa de colaboração para associar aí não então essa é o tutor para fazer o acompanhamento e o monitoramento desde a fase inicial da implantação até a finalização quer dizer a pessoa está o tempo inteiro acompanhada e ao mesmo tempo a plataforma vai permitir que a localização do produtor no estado tal no local tal esteja ali disponível para que essa troca de ideia seja o mais eficiente possível e aí a gente agregar o fornecedor agregar o consumidor por exemplo criar uma plataforma a nível dos indígenas vamos colocá-los assim numa situação os indígenas tem uma capacidade de criação de artesanato incrível muitas vezes esse artesanato é vendido na beira da estrada por exemplo no Maranhão e com o indígena não tendo a valorização adequada esse mesmo material às vezes é colocado lá em São Paulo ou lá na França por preços absurdos então a plataforma vai permitir que o indígena de certa forma tenha a sua própria lojinha ali e podendo até chegar numa moedazinha interna que permite por exemplo lá no indígena ele pode criar o sisteminha mas ele vai consumir 100% do alimento porque o indígena não vende o que ele produz ali com a comunidade e se a produção for maior ele faz uma festa e fica alegre até aquilo ali acabar mas o artesanato é a moeda que ele tem para comercializar então pode haver uma inversão em vez dele vender o produto o sistema ele vende aquilo que ele já realmente faz dentro e assim os quilombolas por exemplo nós temos em Paulistana hoje o quilombo São Martins com 25 famílias que se organizaram das 143 criaram uma fábrica de fazer tanquinho e já estão fazendo os tanques para os vizinhos eles agora tem uma pandemia mas uma pessoa que vai visitar ou passar uma semana para capacitação poder ser hospedado no local e poder comer a comida tradicional né a comida negra do quilombo feita com 200 anos de tradição por exemplo lá no semiárido como é que eu busco água hoje é assim mas há 200 anos atrás os nossos pessoal tinham que sair daqui de madrugada e buscar água vão repetir esse caminho né então nós vamos encontrar pessoas que podem valorizar isso e de certa forma gerar renda a plataforma vai permitir agregar isso a união de pequenos produtores ali com sisteminhas de uma localidade próxima eles próximos ali facilita muito mais para que eles possam conseguir esses insumos não é e fazer compras de animais de ração a baixo preço né sim de tudo porque aí você tem logística né se nós tivermos por exemplo hoje a gente procura para a política pública relacionada ao IDH que seja buscado para os municípios de modo a instituir isso na segurança alimentar e econômica do local e você alimentando agora de produtos com a qualidade melhor né vamos supor eu não preciso ter um produto certificado 100% orgânico mas se eu já produzo com 80% de insumos reutilizados e tudo eu já estou contribuindo bastante para que isso aconteça não precisa radicalizar se um de repente um parlamentar da vida aí um deputado federal um senador ele tem ali as emendas parlamentares que eles podem investir nas suas regiões ali e se ele fala assim não vou entrar em contato com o professor Luiz Guilherme que eu preciso de um projeto para que a gente venha implementar um sisteminha lá na minha região existe já um material um projeto onde ele possa se utilizar para poder dar entrada junto com a prefeitura enfim hoje ele já pode através da plataforma né do sisteminha ele já pode fazer um contato com esse pool de técnicos né que nós temos que já se empenham em desenvolver esse tipo de projeto específico para a região para o a situação política que melhor couber então para cada situação ele é readequado hoje nós temos pensado o seguinte é normalmente para a política pública é um há um investimento aproximadamente em torno de 20 mil reais a 25 mil reais por família como investimento onde de 5 a 10 mil vai para o investimento na construção por exemplo do tanque de piscicultura no galinheiro de postura na obra estrutura básica ali né e ele tem ainda o custeio o favorecimento do custeio para esse pequeno produtor durante o primeiro ano ele começa a ter segurança alimentar a partir de 3 a 6 meses e tem mais 6 meses de garantia para que ele possa estimular no crescimento consolidar ou aumentar os módulos ou partir para o empreendedorismo social estabilizar e tem mais 5 mil reais que geralmente fica disponível dentro dessa administração porque aí sim na situação da política pública nós temos que ver como o empreendedorismo manda que vai ter o contato com a parte industrial com a parte comercial com o grupo de técnico atendimento do cardápio do município e isso gera uma despesa por exemplo tem combustível tem a hospedagem tem a alimentação de técnico aí sim capacitação técnica com foco na assistência técnica inicialmente a comunicação a informação precede a assistência técnica então a comunidade tem mais acesso à informação por exemplo você pode deslocar hoje com a pandemia é mais difícil mas eu poderia deslocar um grupo de Araripina por exemplo no Pernambuco num ônibus pra fazer uma visita num espaço plural que tá lá em Juazeiro pela Univast com o professor René e tem um dia de fazer isso se eu deslocar 30, 40 pessoas você tem almoço você tem combustível às vezes tem hospedagem então esses recursos a gente pensa individualmente a partir de de 100 reais né a pessoa já começa a juntar dois sacos de cimento pra poder chegar no tanque que ele quer fazer e aí sim ele não tem o acesso local aí é aquele negócio né não tem cão vai o que tiver pra casa né então professor eu já aproveito o ensejo fica o convite pra que empresários organizações não governamentais políticos né gestores enfim que sim vejam com muito carinho essa tecnologia o sisteminha ela é transformadora você tem a possibilidade de ir na sua região porque eu sei que você conhece muitas propriedades ali em bairros periféricos que o cara tem um quintal bom na casa dele ele tem acesso às vezes a água de qualidade mas ele não produz um pé de alface no quintal dele né então de repente levando assistência técnica levando os insumos necessários levando a logística necessária pra essa região você desenvolve você tira essas pessoas do risco da fome ali da desnutrição né você leva um conhecimento é profissional até pra essas pessoas que aprendem a lidar com criação com plantação né com tecnologias de plantio ali de cultivo então assim ó olhem com bastante carinho visitem a plataforma do Sistemim né entrem em contato com o professor Luiz Guilherme e a equipe deles porque eu acho que gente é um projeto eu particularmente eu não conheço outro projeto similar assim nem aqui no Brasil e nem em outro local no mundo que seja tão interessante né de em tão pouco tempo você conseguir transformar a vida de uma pessoa que tá em situação ali vulnerável e de repente do dia pra noite ela ter fartura no quintal dela mas pra isso ela precisa de um empurrão e esse empurrão às vezes não vem só dela às vezes ela tem um desejo mas ela não sabe como começar a mexer nessas ferramentas né então eu fico com o convite pra que vocês venham a conhecer essa plataforma e professor o Sisteminha ele pode ser como você mesmo disse ele pode ser realizado em qualquer lugar do Brasil com adaptações né hoje o foco do Sisteminha tá no Nordeste mas pelo meu canal pessoas do Brasil inteiro querem ter o seu Sisteminha e muitas vezes eles não sabem por onde começar então aí você quer fazer um projeto que vai impactar de forma positiva que vai ter um retorno muito positivo em vista no Sisteminha e pessoas e grupos de pessoas moradores que queiram também de repente acessar essa tecnologia mandem faça essa proposta pro seu gestor aí local né seja pro seu prefeito seja pro deputado que foi pedir voto aí que hoje ele tem acesso a emendas parlamentares né então vamos vamos se movimentar e se unir porque eu acho que o Sisteminha acho que não eu tenho certeza ele tá só começando ele tá só engatinhando ele ainda vai crescer muito aqui no país né professor com certeza né é exatamente essa ideia né nós gastamos um tempo grande também de 2015 até 2020 pra desenvolver um modelo né de gestão que possa inserir por exemplo como fazer funcionar mil famílias né então onde vieram aparecem esses gargalos que você colocou né os paradigmas também né em relação a renda em relação a trabalho aspectos econômicos então isso nos dá uma tranquilidade por exemplo quando nós falamos em um ambiente de falar em custo operacional ao lucro líquido taxa média de reforma payback né emprego situação do jovem no campo um ponto importantíssimo né o empoderamento da mulher né que ela que cuida do entorno da casa a responsabilidade dela com a alimentação então vocês vão notar que na maioria da das matérias né que saem com o sisteminha você tem o alvo a mulher né a autoestima dela ali elevada com segurança alimentar mantida e uma geração de renda então isso é fantástico e realmente nós estamos no início né dessa dessa luta agora no sentido de popularizar a tecnologia e fazer com que ela seja realmente uma mudança né de paradigma na que ela seja uma mudança de paradigma o que é professor é nesse né nessa do que representa no mundo hoje a fome e a pobreza né que a gente possa é não solucionar isso do dia o dia um todo né mas que deixar isso para o esquecimento né as famílias terem realmente o empoderamento do alimento de barriga cheia nutricionalmente adequado né rico em proteína carboidratos vitaminas e minerais que essas deficiências doenças crônicas da nutrição né não incomodem mais o sistema de saúde né que as crianças possam crescer com a inteligência adequada né que o seu potencial de inteligência esteja ali suprido porque nós sabemos a criança com carência alimentar que vem da mãe e tudo ele vai continuar deficiente as células nervosas elas estão ali precisando né desde o comecinho é quantidades boas de nutrientes para que elas façam todas as ligações parte de cognição e tudo e a inteligência das crianças e aí sim nós vamos ter um Brasil melhor e um mundo melhor né pensando que hoje nós temos 4 bilhões de pessoas no mundo inteiro vivendo com menos de 4 dólares por dia né que não é suficiente nem para alimentar com energia então o sistema está aí para ser multiplicado e sobretudo para poder ajudar nesse desafio que é a produção de alimentos para os próximos anos né a gente sabe que a população está crescendo e a produção de alimentos não está crescendo no mesmo patamar então quanto mais pessoas estiverem produzindo alimentos alimentos de qualidade a gente consegue crescer mais nesse sentido que é o objetivo de garantir alimento para toda a população mundial e hoje eu posso né referendar por exemplo uma das colocações do Bertalanff né em 42 mas e a gente pode afirmar e fazer chegar né a informação olha bem não é nem a tecnologia a informação zootécnica a informação agronômica a popularizar isso a quem realmente necessita né de forma que tecnicamente possa produzir com insumos nós podemos nós podemos duplicar a nossa população no planeta que a gente teria comida dá conta que daria conta é isso mesmo então é um desafio né que a Paula coloca aí de 50 anos de resolver ou focar nessa alimentação e nós temos um exemplo fantástico né do Adérico né em Moçambique né com 100% da informação aqui pela internet e tudo com a família de 18 pessoas né com 3 adotados de dificuldade onde eles tinham o desafio que venha de avô de pai até chegar neles de todo mundo trabalha ou tenta fazer alguma coisa pra ter uma refeição por dia e com menos de um ano de sintonia as famílias que vivem com ele lá no espaço de quase mil metros poder alcançar três refeições por dia que fantástico né e com qualidade com material e tudo que ele já procura multiplicar então isso aí não tem não tem como a gente não ver isso com bons olhos né e dar uma oportunidade pro sintonia realmente ser essa ferramenta que ele se propõe né de combater a fome minimizar essa miséria toda de pobreza que nós temos aí no mundo legal professor bom eu vou eu vou encerrando o nosso papo porque realmente a gente ficou bastante tempo se a gente deixar a gente sabe que a gente fica o dia inteiro falando e fica até a pergunta aí vocês querem que a gente converse mais vezes ficaram dúvidas que vocês querem sanar comenta aí embaixo né se vocês ficaram com dúvidas se vocês querem saber mais informações eu também claro vou deixar aqui na descrição do vídeo o grupo do telegram e o endereço da página do sisteminha já está funcionando já tem alguma coisa para poder ver lá na página ou vai entrar no ar ainda não já pode acessar www.sisteminha.org pronto tá aí vou deixar aqui também o link direcionado para as páginas do sisteminha online o sisteminha alternativa ótimo ótimo professor eu quero agradecer a tua disponibilidade eu sei que ultimamente você está bastante corrido com vários projetos em campo também parece que teve uma mudança você até saiu saiu de Parnaíba foi para o Maranhão como é que está já fez está na minha terra sabe que ali é a minha área em São Luís ali né valeu que beleza então eu estou em São Luís desde o dia 1º de fevereiro minha transferência já comeu já comeu um arroz um arroz de cuchá ali do pessoal tomou um Guaraná Jesus bom pertenço já estão virando um pouquinho Maranhão que bom eu tenho certeza que o Maranhão ganhou muito com essa aquisição mas eu sei que o Piauí também não te perdeu viu pessoal do Piauí não fique enciumados que bom professor Deus abençoe você o seu processo seu projeto eu sei que é uma batalha mas você está deixando um legado que está aí você está entregando na mão das pessoas a dedicação de uma vida voltada para o combate a fome a mudança de vida das pessoas e acho que todos nós só temos a te agradecer e cada vez mais voltar a nossa atenção para esse projeto e outros projetos que são parecidos correlatos enfim que tem essa esse mesmo propósito então o que você puder contar comigo já te disse isso o nosso espaço aqui no canal os vídeos que a gente vai continuar fazendo eu estou até dando uma puxadinha de orelha aqui ao vivo porque eu preciso de material de foto de vídeo todo mundo que tiver o sisteminha puder fazer vídeos de qualidade fotos de qualidade depoimentos a gente vai disponibilizar aqui no canal exatamente para poder mostrar olha funciona dá certo está aqui está aqui o exemplo e quem puder também ajudar na plataforma se você tem dinheiro se você pode ah não eu quero eu quero adotar algumas famílias o sisteminha algumas famílias vamos em frente gente a plataforma está aí disponível para que a gente possa cada vez mais investir no sisteminha professor muito obrigado fica com Deus um abraço para o senhor e sua família aí viu um abraço tudo de bom valeu tchau